Olá, de volta com o nosso curso de atos de ofício, de volta e para a aula de número 29, ainda estamos no tema Exame em Cartório, Manifestação, Vista e Retirada dos Autos, então, portanto, a parte 2, né, do presente tema. E lembrando o seguinte, aqui nós vamos falar rapidamente do Código de Processo Penal, que praticamente não dispõe, não traz dispositivos referentes ao assunto e, sobretudo, a respeito do provimento 161 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Então, vejam só o que nós temos aqui, para quem está com a pochila da Editora Atualizar de Atos de Ofício, página número 30, lá no início da página, tópico B, no Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3689, barra 41. Artigo 803, salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão. Então, no processo penal, qual que é a regra? A regra é a não retirada dos autos do cartório, salvo aí nos casos expressos em lei. Não se preocupem, sinceramente, com o Código de Processo Penal no tocante a essas normas, tá? O importante aqui, ó, na nossa aula, na presente aula, é realmente o Código de Normas da Corregedoria, o provimento 161, barra 2006, porque ele tem todo um título referente à retirada dos autos, o título 10. Então, vejam, acompanhem aí, ó, e sobretudo cuidado com o artigo 228, que foi o artigo que eu esquematizei aqui, pra gente finalizar a nossa aula, tá? Olha só, 225, né? Capítulo 1, da carga para procuradores, da carga para os advogados, por exemplo, né? Deverá ser registrada no SISCOM a retirada e devolução de autos, mediante assinatura no protocolo de carga emitido eletronicamente, facultado ao servidor da justiça solicitar ao advogado a exibição da carteira profissional. Então, ó, eu tô falando justamente da retirada e devolução de processos por parte dos advogados. Os advogados chegam no balcão ali da secretaria e querem justamente fazer a retirada, a devolução dos autos. Quando eu falo advogado, leia-se, sobretudo, o estagiário, né, do escritório de advocacia. O importante aqui, ó, em termos de prova, é o finalzinho do artigo 225, porque, vejam só, deverá ser registrada no SISCOM a retirada e devolução de autos. Óbvio, tem que registrar isso no sistema, mediante assinatura no protocolo de carga emitido eletronicamente. Então, eu tenho a emissão do protocolo de carga, e o advogado ou o estagiário do escritório de advocacia vai lá e assina, né, esse protocolo de carga que é emitido pelo próprio sistema, emitido eletronicamente. E aí vem a parte importante, ó, facultado ao servidor, ao oficial de apoio judicial, tá, facultado ao servidor da justiça, solicitar ao advogado a exibição da carteira profissional. É uma faculdade. O concurso vai transformar em uma obrigação. Então, cuidado, ó, grifa aí, ó, facultado ao servidor da justiça solicitar ao advogado a exibição da carteira profissional. Inclusive, muitos advogados não gostam, tá, principalmente aqueles advogados mais antigos, mais conhecidos na comarca, no fórum, tá, eles não gostam desse tipo de prática por parte do servidor. Na minha opinião, é uma bobagem, né, o servidor tá ali e se ele entender que é necessário, às vezes ele não conhece o advogado, e justamente pra ter a identificação do profissional enquanto advogado ali, ele solicita, mas percebam que é uma faculdade, tá, facultado ao servidor da justiça solicitar ao advogado a exibição da carteira profissional. Parágrafo primeiro. Todos os protocolos deverão permanecer arquivados em pasta própria. Então, tem uma pasta própria dentro da secretaria que vai arquivar todos os protocolos aí, ó, todos esses recibos, né, assinados pelos respectivos advogados ou seus estagiários. Parágrafo segundo. Ao receber os autos em devolução, então agora o advogado tá devolvendo os autos na secretaria, o servidor deverá proceder à baixa no respectivo protocolo, na presença do interessado. Então, primeiramente, eu tenho a baixa no protocolo, confirmando ali, ó, a entrega do processo, dos autos do processo. E, em seguida, a baixa eletrônica, a baixa no SISCOM, tá? Então, primeiro, o recibo ali, né, a baixa ao respectivo advogado, ao estagiário do escritório de advocacia que entrega o processo, e, posteriormente, a baixa no SISCOM, a baixa eletrônica. Parágrafo terceiro. O escrivão de qualquer secretaria de juízo procederá imediatamente à juntada, né, imediatamente à juntada, em via original ou cópia autenticada de procuração ou subestabelecimento apresentado por advogado ou estagiário, independentemente de protocolo. Então, se eu tenho ali uma procuração de um subestabelecimento, por exemplo, ou a procuração apresentada por um novo advogado no balcão da secretaria, o escrivão imediatamente, ó, o escrivão de qualquer secretaria de juízo procederá imediatamente à juntada, em via original ou cópia autenticada da respectiva procuração. Informação importantíssima. Seja a procuração do advogado ou até mesmo de um novo advogado, seja o subestabelecimento para um outro escritório de advocacia, né, essa procuração que transmite o subestabelecimento ou a procuração que coloca um novo advogado, né, ou até mesmo a própria procuração do advogado em si, tá, ela precisa constar dos autos do processo e precisa ser juntada imediatamente aos autos pelo escrivão. Então, cuidado aí com o parágrafo terceiro, vale a pena também um asterisco no parágrafo terceiro aí, ó. O escrivão de qualquer secretaria de juízo procederá imediatamente à juntada, em via original ou cópia autenticada, de procuração ou subestabelecimento apresentado por advogado ou estagiário, independentemente de protocolo. Então, mesmo que não tenha, né, uma petição colocada lá no protocolo da respectiva comarca, já direto no balcão da secretaria, o escrivão já vai pegar ali a procuração e juntar os autos do processo, tá. Capítulo 2, da carga para a advocacia geral do Estado, para procuradores do Estado, advogados do Estado, né, lembrem-se que a advocacia pública no Estado de Minas Gerais é representada pela advocacia geral do Estado. Então, sempre que o Estado de Minas tiver, né, interesse ali enquanto parte, tiver atuando em juízo, ele estará, desculpe, representado pela advocacia geral do Estado. A não ser que seja uma questão fazendária, né, uma questão aí onde a representação é da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual. Mas aí é um outro detalhe, o concurso de vocês não vai chegar a tanto. Enfim, a advocacia pública, eu tenho essa prerrogativa prevista aqui no capítulo 2, quando fala da carga para a advocacia geral do Estado. Leia-se, da carga para a advocacia pública no âmbito do Estado de Minas Gerais como um todo. Artigo 226. Por ato do advogado geral do Estado, serão credenciados servidores para retirarem autos de processos de interesse da advocacia geral do Estado junto à Secretaria do Juízo mediante identificação e assinatura no livro do cargo. Ou você achava que um procurador do Estado ia sair lá do gabinete dele, lá do escritório dele, no prédio da Procuradoria do Estado, e se dirigiria até o fórum para fazer a retirada dos autos do processo. Não, os servidores da AGE, os servidores da Procuradoria podem fazer essa retirada em nome da AGE, em nome da Advocacia Geral do Estado. Então, percebam que eu tenho um ato, uma portaria, não sei se é portaria, se é provimento, mas enfim, um ato interno da AGE, do advogado geral do Estado, credenciando os respectivos servidores para fazerem a retirada dos autos de processos no respectivo fórum. E aí vem o parágrafo único. Naturalmente, sobrou para o estagiário. Olha só o parágrafo único. Os estagiários contratados pela Advocacia Geral poderão retirar os autos mediante autorização do advogado geral. Então, não só os servidores, que fique bem claro, não só os servidores da AGE, mas, sobretudo, na prática, os estagiários contratados pela Advocacia Geral do Estado poderão retirar os autos mediante autorização do advogado geral. Então, a regra é extensível aos estagiários. 227, o ato de credenciamento será arquivado na Secretaria de Juízo e eventuais alterações serão imediatamente comunicadas pela Advocacia Geral do Estado. Então, tem uma lista. Uma lista com os servidores responsáveis que podem fazer a retirada, uma lista com os estagiários da AGE que podem fazer a retirada lá na respectiva Secretaria do Juízo. Então, atenção aí ao 226, ao 217. É mais interno, mais relacionado à Advocacia Pública, mas cuidado aí, pode ser uma questão na prova no domingo de vocês. Capítulo 3, para mim, o ponto mais importante, principalmente o artigo 228. Nós não vamos esgotar o capítulo 3 na presente aula. Eu vou dividir aqui para que os vídeos não fiquem extensos. Mas olha só, capítulo 3, da extração de cópias de peças processuais. Por isso que eu já preparei aqui o esquema. Nós já vimos aí no novo Código de Processo Civil as regras do NCPC com relação a esse direito que o advogado tem de extrair cópias, seja através de máquina fotográfica, através do próprio celular, um scanner. Mas enfim, eu tenho esse direito de extração de cópias de peças processuais. E lembrem-se, salvo aqueles processos que tramitam sob segredo de justiça, onde só o advogado constituído conseguirá fazê-lo, tá? Eu tenho aqui, ó, mesmo para o advogado, sem procuração. Advogados, mesmo sem procuração. Exame de altos findos ou em andamento. E não só o direito de examinar no balcão da secretaria altos findos ou em andamento. Também o direito de obtenção de cópias, tá? Artigo 228. Aos advogados, é permitido examinar autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Então eu posso tirar cópia, posso pegar meu bloquinho ali, anotar no meu bloquinho o que eu acho mais interessante, enfim, fazer o respectivo apontamento. O apontamento não é no processo, obviamente, tá? Eu estou falando um apontamento em meio próprio do advogado, um bloco que ele carrega a sua respectiva agenda, por exemplo, tá? Então a gente tem aí esse direito aos advogados. Aos advogados, é permitido examinar autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração. Mesmo sem procuração. Pode grifar. Mesmo sem procuração. Quando não estejam sujeitos a sigilo. Se tiver sujeito a sigilo, somente o advogado constituído, assegurado a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, tá? Parágrafo primeiro foi revogado, segundo foi revogado. Parágrafo terceiro, cuidado com ele. A obtenção de cópias por advogados que não tenham procuração nos autos será permitida. Grifa aí, ó. Advogados que não tenham procuração. Então a obtenção de cópias por advogados que não tenham procuração nos autos será permitida. Um, fazendo uso de scanner, máquina fotográfica ou outro equipamento de reprografia particular portátil. Leia-se. Smartphone, né? Então hoje, em regra, eu tenho lá os estagiários ou o próprio advogado batendo foto e ainda mais encaminhando via WhatsApp, né? para o escritório de advocacia, tá? Percebam que está aqui, ó, essa possibilidade. Fazer o uso de scanner, coisa do passado praticamente, máquina fotográfica, nenhum advogado vai chegar lá com a máquina fotográfica, antigamente até acontecia, tá? Ou outro equipamento de reprografia particular portátil. Hoje, o smartphone já englobou tudo isso aí, né? Mas para para pensar, eu estou falando de um provimento que é de 2006. Em 2006, ainda era comum na Secretaria do Juízo, tá? Estagiários ou até mesmo advogados levando máquinas fotográficas digitais para bater a foto. Hoje, você pega o seu próprio celular, o WhatsApp ali e faz a foto e já manda para o escritório de advocacia. Como que essa virtualização, essa revolução 4.0 está facilitando a prestação de serviços mundo afora, tá? Então, ó, fazendo uso de scanner, máquina fotográfica ou outro equipamento de reprografia particular portátil na própria Secretaria do Juízo. Coloquei aqui, ó, por scanner, máquina fotográfica, celular, etc. Lembre-se aqui, ó, sobretudo do celular lá no próprio balcão da Secretaria do Juízo. 2. Por meio dos departamentos próprios da Ordem dos Advogados do Brasil, onde houver convênio para tal fim. É muito comum nos fóruns, principalmente nas comarcas maiores, eu encontrar a chamada Sala da OAB, a Sala da Ordem dos Advogados do Brasil, da respectiva seccional da OAB, tá? E, naturalmente, onde nós tivermos convênio, tá? Eu posso ter o Xerox, né, a reprografia funcionando lá, junto à própria Sala da OAB, onde a OAB vai ter ali, né, a... vai fazer a respectiva cópia, tá? Então, quando tiver convênio na própria Sala da OAB. Inciso 3º, diretamente na Secretaria de Juízo, que deverá providenciá-las junto ao setor de reprografia, desde que apresentado o correspondente comprovante de pagamento, expedido pela Central de Guias ou contador tesoureiro, tá? Muitas comarcas possuem um setor de reprografia próprio, um setor de Xerox, tá? Então, eu chego na Secretaria do Juízo e peço justamente a cópia para que ela seja feita justamente pelo setor de reprografia. Só que, antes, eu já retirei a guia para fazer o pagamento da taxa. Eu se retiro a guia ou na Central de Guias da Comarca, ou quando a comarca tiver uma Central de Guias, é o caso, por exemplo, do Fórum Lafayette, aqui na comarca de Belo Horizonte, ou no contador tesoureiro da respectiva comarca. Então, eu vou lá, pego a guia, vou no banco, no posto bancário respectivo, faço o pagamento, levo lá na Secretaria do Juízo e aí, naturalmente, eu vou ter as cópias sendo providenciadas pelo próprio setor de reprografia ou o próprio Xerox, o próprio setor de Xerox do respectivo Fórum, tá? Então, ó, inciso terceiro, muito comum, inclusive, no âmbito da prática forense. E no inciso quarto, ó, fazendo-se acompanhar por um servidor da Secretaria do Juízo até o serviço de reprografia mais próximo. cuidado com esse inciso quarto, pode acontecer, não é comum na prática, tá, gente? Mas pode, ó, no Xerox mais próximo, acompanhado por um servidor da Secretaria do Juízo. Ah, professor, pode ser o estagiário, o concurso não vai perguntar isso pra vocês, tá? Eu posso ter uma delegação interna, assim, para o estagiário da respectiva Secretaria do Juízo? Posso, mas para efeitos de provimento 61, para efeitos de prova, tá? É o servidor da Secretaria do Juízo quem vai acompanhar. Então, ó, fazendo-se acompanhar por um servidor da Secretaria de Juízo até o serviço de reprografia mais próximo. Ah, por que que isso, eu tenho que ter essa possibilidade? Ora, talvez o setor de Xerox de reprografia da comarca esteja quebrado ou nem exista, né? Talvez eu não tenha outra maneira se não essa maneira aqui, ó. Então, é como se fosse uma opção, vamos dizer assim, residual. Quando eu não consegui nenhuma das outras formas aqui, eu, enquanto advogado, poderia exigir isso aqui, ó. Poderia justamente, né, ser acompanhado por um servidor do juízo, tá? Por um servidor justamente até o Xerox mais próximo de modo a obter essas cópias. Afinal de contas, é um direito que eu, enquanto advogado, tenho perante a Secretaria do Juízo, tá? Então, 228, importante, cuidado aí, ó, com o parágrafo terceiro. Cuidado também com o parágrafo quarto. Eu até coloquei aqui, ó, atenção, essa atenção aqui é para o parágrafo quarto. Olha só o parágrafo quarto. Não serão disponibilizados para extração de cópias os processos que estejam conclusos para despacho ou julgamento ou que estejam incluídos na pauta de publicação, ficando disponíveis somente aqueles que se encontram sobre a guarda do escrivão na secretaria do juízo. Então, quando tiver concluso para julgamento ou em pauta de julgamento, quando tiver concluso não só para julgamento, né, quando tiver concluso ao juiz, no gabinete do juiz, ou em pauta de julgamento, eu não posso ter a retirada do processo para extração de cópias, tá? Então, ó, asterisco no parágrafo quarto, não serão disponibilizados para extração de cópias os processos que estejam conclusos para despacho ou julgamento ou os que estejam incluídos na pauta de publicação, ficando disponíveis somente aqueles que se encontram sobre a guarda do escrivão na secretaria do juízo, ok? Aí é o seguinte, ó, parágrafo quinto revogado, parágrafo sexto revogado, parágrafo sétimo, na fluência de prazo processual para uma das partes, grifa aí, ó, não estou falando do prazo comum, tá? Que a gente viu na aula passada, então, ó, na fluência de prazo processual para uma das partes, somente ao seu advogado ou estagiário será permitida a retirada dos autos, óbvio, se o prazo é só para aquela parte, só o advogado barra estagiário daquela parte, a outra parte pode chegar lá e retirar o processo para fazer cópia? Claro que não, o prazo não é para ela, tá? Então, ó, na fluência de prazo processual para uma das partes, somente ao seu advogado ou estagiário será permitida a retirada dos autos, não se aplicando o capte desse artigo ao advogado ou estagiário da parte contrária, óbvio, quando for o prazo da parte contrária, aí sim, o advogado da parte contrária vai ter esse mesmo direito, agora, se é só de uma parte, só o advogado daquela parte é que possui o respectivo direito, tá? Meio que óbvio, né? Mas, enfim, tem que estar explícito aí no provimento 161-2006 da Corregidoria Geral de Justiça. O parágrafo oitavo foi revogado, tá? O pessoal que está com a pochila aí, ah, está faltando o parágrafo oitavo, é que ele foi revogado, tá? Aí, simplesmente, ele não consta por conta dessa revogação, tá? Parágrafo nono, a retirada de autos pelos estagiários para extração de cópias só poderá ser efetivada mediante procuração ou subestabelecimento nos autos. Ou seja, na procuração ou na procuração que estabelece o subestabelecimento para um determinado escritório de advocacia, consta, tá? Essa prerrogativa também para os estagiários do escritório de advocacia. Não sei se alguém aqui já percebeu, é muito comum quando você entra no site de um escritório de advocacia, principalmente dos grandes escritórios de advocacia, você ter não apenas o nome e a OAB do advogado ou dos advogados que trabalham naquele escritório. É muito comum no próprio site você também ter o nome dos estagiários e em regra os estagiários que constam do site são os estagiários que têm essa prerrogativa, que têm essa procuração para fazer a retirada dos autos do processo junto à secretaria do juízo, tá? Então percebam que o estagiário tem que ter lá a procuração com o respectivo autorizando ele aquele estagiário o nome daquele estagiário autorizando ele a fazer a retirada dos autos, tá? Então, parágrafo 9 a retirada de autos pelos estagiários para extração de cópias só poderá ser efetivada mediante procuração ou subestabelecimento nos autos observando-se os prazos da lei ou aqueles fixados pelo juízo mediante assinatura em livro próprio de carga ou através de lançamento eletrônico em sistema informatizado, né? Então tem a procuração ok, vai fazer a retirada ali e eu preciso ter o registro no CISCOM ok? Então, gente, ó cuidado aí atenção, tá? Aula importante aula em termos práticos com uma boa probabilidade de prova tá? Então, ó aula 29 exame em cartório manifestação vista e retirada dos autos parte 2 concluída próximo encontro nós falaremos aí, ó do artigo 229 até o artigo 233 ou 232 enfim, né? Na dinâmica aí no gravar das próximas aulas eu comento aí com vocês a gente verifica aí quando que a gente se a gente termina todo o tópico ou se a gente cria mais uma parte afinal de contas o importante aqui é disponibilizar o conteúdo da melhor maneira possível da maneira mais didática e da melhor maneira possível pra que vocês não tenham dúvidas no dia da prova, né? O compromisso que nós aqui da Editora Atualizar temos aulas gratuitas e de extrema qualidade pra que vocês possam fazer a melhor prova possível nessa distribuição de conhecimento sempre constante nos canais da Editora Atualizar inscreva-se, né? Compartilhe conte pros amigos tá? Enfim, né? Faça aí todo o marketing toda a divulgação isso é muito importante pra todos nós e aqueles que podem, tá? Quem quiser adquirir a pochila quando você compra uma pochila você tá ajudando a Editora Atualizar a cada vez mais produzir conteúdo de qualidade e distribuir distribuí-lo gratuitamente aí no YouTube pessoal que participa dos cursos presenciais em Belo Horizonte ou em outras cidades do Brasil também é uma ajuda e tanto, tá? Então desde já meu muito obrigado não só em nome da equipe da Editora Atualizar mas de todos aqueles que não têm condições de muitas vezes comprar uma pochila de muitas vezes comparecer a um evento presencial da Editora aí onde a gente faz resolução de exercícios e esclarecimento de dúvidas, tá? Então próxima aula retomamos a partir do artigo 229 obrigado e até lá e até lá